Rapaz, mas que bela merda, hein? Ô, seu Joaquim, tudo bem com o senhor? Ô, seu Felipe, tudo bem? Eu não vou chegar muito perto aí, porque sabe como é que é? Nesse tempo é melhor a gente não apertar a mão nem nada. Não, não, tudo bem, tudo bem. Ainda bem que o senhor tá trabalhando, olha o que fizeram aí na minha parede. É complicado, hein? É, mas parece até que morreu alguém que climou, hein, seu Felipe? Não, não morreu ninguém, né? Mas é a torcida, é muito mal escumada, né, seu Joaquim? A gente sabe, a gente que tá no futebol há muito tempo, sabe como é que funcionam as coisas, né? Mas se o senhor puder dar aquela demão de tinta aí... Não, não, deixa comigo, deixa comigo, tá tudo sério. Imagina, obrigado, vou deixar o senhor trabalhando aí que eu tenho uma ligação pra fazer, tá bom? Eu vou pintar alguém rapidinho. Valeu, meu querido, bom trabalho aí, depois a gente se fala, tá? Valeu. Fala, Carl, beleza? Cara, aconteceu alguma coisa diferente por aí esses dias na sua casa? Ah, aqui, velho, eu acabei de falar com o pintor, que pintaram minha parede aqui, picharam tudo, velho. Como é que é? Colocaram um boneco morto com a sua cara, pinturado, na frente da sua casa? Não, não, não vamos deixar quieto, não. Vamos, eu vou ligar aqui na assessoria de imprensa, pra os caras liberarem as imagens das contratações, o pessoal começar a fazer o post, porque isso vai dar uma acalmada na torcida, senão, sabe logo o que vai acontecer, né? Tá bom, deixa comigo, eu falo com o pessoal. Valeu, meu querido, abraço. Tô até foda, hein, caralho. Após pichações aí na casa do diretor técnico Felipe Tonati, o Palmeiras apresentou o jogador Hulk. Ele chega para tentar tirar o time aí dessa crise sem fim. Será que ele vai dar jeito? Vamos aguardar os próximos capítulos. Tchau, 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 tchau.